Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Aê, quem tá mandando beat futurista é ele mesmo DJ John Kicks, pega! É, bem com o escuro ela sabe o resumo Ajoelha e chupa Rambusa a cabeça da pica piranha Antes de você sentar Meu peru vai machucar Meu peru vai machucar Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Meu peru vai machucar Meu peru vai machucar Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Meu peru vai machucar Meu peru vai machucar Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Vou penetrar, vou penetrar Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Calma aí bebê, pra que essa pressa toda? Calma aí bebê, pra que essa pressa toda? Antes de sentar ajoelha e bota a boca Antes de sentar, ajoelha e bota a boca Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Meu piro vai machucar, meu piro vai machucar Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Meu piro vai machucar, meu piro vai machucar Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Calma aí bebê, pra que essa pressa toda? Antes de sentar, ajoelha e bota a boca Toma sequência de pica no meio da buceta que eu vou penetrar Antes de sentar, ajoelha e bota a boca Ajoelha e bota a boca Aê piranha, vou nem entrar no assunto porra Isso aqui é João Quiques Sem detalhe Sem detalhe Sem detalhe E aí Tchau, tchau